Há algum tempo atrás eu estava aqui, aqui no meu escritório, onde eu leio a palavra, onde eu estudo, onde eu oro Quando o Espírito Santo disse para mim, Josué, pega 21 envelopes, 21 envelopes Coloca dentro de cada envelope, 50 reais Durante 21 dias, eu vou mostrar para você uma pessoa sobre a qual você vai lançar esta semente Então, todo dia, eu saía com um envelope que tinha 50 reais dentro Orando, Senhor, quem é a pessoa hoje que vai ser a terra sobre a qual eu vou lançar esta semente Durante 21 dias, todo dia, Deus me mostrou a pessoa sobre a qual eu lançaria a semente Agora, você quer saber qual foi o resultado desta semeadura? O que Deus fez na minha vida, na minha casa, no meu ministério A partir desta semeadura, durante 21 dias Fica comigo até o final Olha, eu vou te dar hoje algumas chaves Que vai levar você a experimentar o que você nunca experimentou Na área da doação, contribuição Até porque hoje é o dia em que eu abro a oportunidade Para todos lançarem uma semente no meu ministério, no nosso trabalho Ok? Agora, no final, eu orei ao Senhor agora pela manhã E procurei lembrar de algumas pessoas que trabalham facilitando as nossas vidas E eu quero orar por estas pessoas e a vida financeira delas Por exemplo, o açougueiro, aquele que trabalha na padaria Ou é o dono, ou é o padeiro A oficina mecânica, que frequentemente facilita a nossa vida Aqueles que trabalham com loja de roupa Olha, eu vou orar por vários, tá? Eu escrevi aqui No final, eu quero orar por você, tá? Eu quero chamar sua atenção para um texto da palavra Que está no Evangelho segundo João, capítulo 6, tá? A partir do verso 6 Mas dizia isto para experimentar porque ele bem sabia o que havia de fazer Felipe respondeu-lhe Duzentos dinheiros de pão não lhes bastarão Para que cada um deles tome um pouco É um dos seus discípulos, André Irmão de Simão Pedro, disse-lhe Está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos Mas que é isso para tantos? E disse Jesus Mandai assentar os homens E havia muita relva naquele lugar Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças Repartiu-os pelos discípulos E os discípulos pelos que estavam assentados E igualmente também os peixes, quanto eles queriam Abundância E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos Recolhe os pedaços que sobraram para que nada se perca E recolheram-nos, pois, e encheram Doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada Que sobejaram aos que haviam comido Olha só Como é que essa história começa? Não temos Jesus São quase quinze mil pessoas contando com mulheres e crianças E com fome Não temos como atender a necessidade desta multidão Aí o André disse Tem um rapaz aqui que tem cinco pães e dois peixes Mas o que é isso para tanta gente? Entregaram cinco pães e dois peixes Nas mãos de Jesus Esse rapaz abriu mão Doou Entregou cinco pães e dois peixes Jesus dá graça E distribui para os discípulos Que distribuíram para a multidão E a Bíblia diz Que todos comeram Até se fartar E quando recolheram O que sobrou Encheram doze cestos A história começa Não temos E a história termina Com sobrou Você quer viver essa experiência na sua vida? Eu não sei como você começou esse ano Mas eu sei como você pode terminar esse ano Eu não sei Como você começou esse mês Mas eu sei como você pode terminar este mês Esse texto nos ensina muito sobre ofertar Eu costumo dizer que é distribuindo É distribuindo que sobra Escreve aqui embaixo É distribuindo que sobra Você tem que entender uma coisa Quando você entrega os seus cinco pães e os dois peixes Você precisa entender uma coisa Quando você entrega Doa os seus cinco pães e dois peixes Por uma causa maior A oferta sempre volta multiplicada Aquele rapaz doou Ofertou Entregou Cinco pães e dois peixes Voltou multiplicada a oferta Todos comeram Quase quinze mil pessoas E ainda sobrou Doze cestos A oferta Sempre volta multiplicada Na cruz Deus ofertou um filho E até hoje ele está acolhendo Milhões De filhos Você tem que entender Que Deus Dá semente Para quem semeia Eu tenho dito Deus pode colocar semente Nas minhas mãos Porque eu vou patrocinar Mais as causas do reino Enviar mais missionários Ampliar nossa casa De restauração De casamentos Deus dá semente Para quem semeia Você precisa entender Que ninguém vence A Deus no dar Ninguém Vence A Deus No dar É Gente Deus Sempre Devolve A nós Aquilo Que nós Doamos De forma Multiplicada É a lei Da semeadura Você planta Três grãos de milho Colhe Dezenas De espigas Com Centenas De milhares De grãos Ninguém vence A Deus No dar Agora preste atenção O milagre De multiplicação Naquele dia Foi provocado Por uma doação Ah se as pessoas Entendessem isso O milagre De multiplicação Naquele dia Foi provocado Por uma doação Uma oferta Extraordinária Pode provocar O Extraordinário De Deus Sempre que Deus Me pede Como já pediu Uma vez Eu estava orando De Deus Falou comigo Para semear Na vida De um casal De pastores Um carro E num tempo Difícil Porque eu estava Construindo a nossa Casa Mas eu ouvi A voz De Deus Peguei os recursos Que tínhamos Comprei um carro E semeei Nunca faltou Recurso Para terminar A casa Sabe por que Gente Ninguém vence A Deus No dar E quando Deus me perde Uma oferta Extraordinária Porque ele quer Me tirar do ordinário Me levar Para o extraordinário Sabe A minha oferta Revela duas coisas O tamanho Da minha fé E o tamanho Da minha Gratidão A oferta É uma radiografia Do meu coração E ofertar É muito mais Uma questão De crer Do que de ter Sim Ofertar É muito mais Uma questão De crer Do que de ter Vamos pensar Na qualidade Daquela oferta Do rapaz Cinco pões De dois peixes Primeiro Uma oferta Sacrificial Ele entregou O que tinha Em tempo De escassez Uma oferta Generosa Pensou mais Nos outros Do que Nele mesmo Uma oferta De fé Ele não sabia Como E o que Aconteceria Apenas Creu Uma oferta Que provocou Um milagre Que alcançou Milhares De famílias Ali representadas Uma oferta Hoje Hoje ele é A terra Garim É aqueles Rapazes Que ficam Limpando Varrendo As ruas Da cidade Eu parei Entreguei Para ele Aquela Semente Presta atenção Eu fiz Eu fiz 21 dias No meio Daquela Semeadura Eu preguei Em uma igreja Depois Eu e minha esposa E o irmão Fomos almoçar No restaurante Em um shopping E quando eu estava saindo Aquele Empresário Disse assim Josué Quando você estava Ministrando Deus falou para mim Te entregar Dois Cheques Um cheque É um presente Para você Para você Jantar com a sua esposa Sair com a sua esposa E este outro cheque Aqui É para a construção Da casa de restauração De casamentos Ok Eu orei por ele O abençoei E fui para o hotel Chegando no hotel Eu disse para minha esposa Assim Rose Dá uma olhadinha No cheque Que ele disse Que é um presente Para nós Quando a Rose abriu Era Três mil reais Ok Agora dá uma olhada No cheque Que é para a construção Da casa de restauração De casamentos 21 mil reais Quantos dias Eu estava semeando 50 reais Por dia 21 Qual era o valor do cheque 21 mil reais Quando eu fui orar O Espírito Santo Me fez entender O seguinte Sabe por que O cheque Não era de 20 Ou 25 Mas 21 Para você entender Que o que você está fazendo Semeando 21 dias Não é da sua cabeça Porque você Porque você Obedeceu A minha voz Você vai colher O que você Nunca colheu Gente Eu tive um Depois dessa experiência Eu vivi um tempo De tantas colheitas E colheitas E colheitas Na verdade Até hoje Eu estou colhendo Presta atenção Quando você Ouve a voz Do Espírito E pela fé Obedece Você colhe Ó Eu quero dar A oportunidade Hoje Para você Semear Você me conhece Conhece o trabalho sério Que nós fazemos Sabe que todos os dias Estamos aqui Junto com toda a equipe Por trás Abençoando milhares Por que não dizer Milhões de pessoas Provocando transformação E restauração Através da palavra Do evangelho Então você vai Semear em uma terra fértil Eu quero sugerir hoje Que você pode Você pode ofertar Presta atenção Setenta reais Setecentos reais Ou sete mil reais Quantos pães eram? Cinco Quantos peixes? Dois Sete então Cinco pães e dois peixes? Sete Quantos cestos sobraram? Quantos cestos sobraram? Doze Então você vai Plantar Sete sementes Para doze colheitas Olha só Você vai plantar Sete sementes Para doze colheitas Você pode plantar Sete sementes de dez Setenta reais Sete sementes de cem Sete cento reais Sete sementes de mil Sete mil reais Bom Josué Eu quero entrar no desafio De setenta reais Faça Não Eu quero entrar Josué No desafio De setecentos reais Não Josué Eu posso Eu consigo Quero entrar no desafio De sete mil reais Sete sementes Para doze colheitas Daqui doze meses Você vai contar Doze colheitas Eu creio Se creres Verás a glória de Deus E tudo é possível Ao que crer Eu crie naquilo Que o Espírito Santo Falou para mim Colocar no envelope Cinquenta reais Vinte e um envelopes Eu crie E até hoje Eu colho os resultados Daquela semeadura Então escute Você pode ofertar Sete de dez Setenta Sete de cem Setecentos reais Sete de mil Sete mil reais Ok Josué Eu quero fazer Sete de cem Ou sete de mil Mas Em sete vezes Aí está o QR Code Você pode fazer Através do QR Code Agora preste atenção Todos que ofertarem Eu quero mandar Para você Um presente Eu vou mandar Um dos meus livros Por exemplo Eu quero mandar Para você Que ofertar Claro Mas eu vou enviar É em ebook Tá Eu vou enviar Em ebook Eu quero Mandar para você O livro Poderia me vingar Preferia abraçar Esse livro Que está na sua tela Mostra aí Esse livro aí Tá vendo Quero mandar para você Em forma de ebook Mas você precisa mandar O comprovante Da sua oferta Nesse whatsapp Que está na sua tela Manda o comprovante No whatsapp E eu mando para você É uma forma de dizer Muito obrigado Que o senhor Multiplique um milhão De vez mais Na sua vida Se crê-lhes Verás a glória de Deus Então Não basta você Ouvir a voz de Deus Você precisa ter fé Para obedecer Afim de experimentar O que você Nunca experimentou Agora eu quero orar Tá Eu quero orar Por você Que está contribuindo Ou para você Que vai contribuir Eu quero orar Como eu disse Eu estava aqui Orando e Pedindo para Deus Me trazer a lembrança Pessoas que eu conheço Que trabalham nessa área Eu quero orar hoje Pelo açougueiro O dono da padaria O padeiro Quem trabalha na padaria Oficina mecânica Eu quero orar Tá aqui Eu marquei tudo aqui Eu quero orar E eu quero orar agora Ok Se você Trabalha com padaria Açougue Oficina Roupa Com o que você trabalha Coloca aqui embaixo Porque depois Eu quero continuar Orando por você Orando por você Coloca aqui O seu negócio O seu negócio A sua empresa O seu comércio Ou se você trabalha Em uma empresa Coloca o nome da empresa O que você faz lá Eu quero orar com você Eu creio que Deus Vai abrir portas Deus vai fazer milagres Deus vai operar De forma extra Se crê Se crê Então diga aí Amém 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 Eu creio Pai Eu quero colocar Diante de ti O irmão que trabalha Com açougue Na padaria E na oficina mecânica Senhor São teus filhos Ofertantes Dizimistas Eles são cooperadores Do reino E da tua obra Que venha Sobre eles A tua graça E a E a O discernimento A sabedoria A inteligência Para negociar E prosperar Manda cliente Senhor Eu oro pela irmã Que tem uma loja De roupa Aquela que trabalha Com Joalheria O construtor O arquiteto Senhor Os teus filhos Precisam Nesse tempo De grandes desafios Experimentar Dos teus milagres Na área Senhor Financeira Senhor Abre caminhos Traz soluções Abre portas Dá ideias novas Amplia Os negócios Ah Senhor Eu oro pelo arquiteto Engenheiro Pela empresa De limpeza Pelo pintor Pelo dono Da empresa De pintura São dizimistas Os teus filhos São ofertantes Cooperadores Da obra E do reino Estende Sobre eles As tuas mãos Eu oro Pela costureira Senhor Pela Irmã Que trabalha Com uma confecção Senhor Estende as tuas mãos Para abençoar Para multiplicar Para fazer Pelo extraordinário Eu oro Pelo médico Eu oro Pela Enfermeira Eu oro Pelo dono Da clínica Do laboratório Ah Senhor Eu oro Para que o Senhor Continue dando graça Sabedoria Inteligência Faça prosperar O caminho Dos teus filhos Eu oro Senhor Pelo irmão Que é dono Da farmácia Pelo farmacêutico Por todos Que trabalham Na farmácia Eu oro Eu oro Pela irmã Que trabalha Com floricultura Abençoa tua filha O irmão Que trabalha Com distribuidora De gás Ah Senhor Abençoa Prospera Multiplica Tudo Senhor Eu oro Pelo irmão Que tem uma pizzaria Pelo pizzaiolo Pelos garçons Senhor Irmão Que tem um restaurante Ah Senhor Abençoa os teus filhos Da graça Da sabedoria Da discernimento Da compreensão Amplia também Os negócios Multiplica O recurso Eu oro Pelo escritório De contabilidade O irmão Que é responsável Pelo escritório De contabilidade Amplia Aumenta os clientes Senhor Dá ideias novas Estratégias Senhor O irmão Que trabalha Com posto de gasolina Loja de pneus Senhor A tua bênção Manda clientes Multiplica Os recursos Senhor Amplia os negócios Senhor Eu oro agora Não só pelo posto de gasolina Mas pelo irmão Que trabalha Com pneus Lojas de pneus Senhor Eu quero orar agora Pelas vendedoras As vendedoras Do boticário Natura Avon Roupas Senhor Aquelas que trabalham De porta em porta De casa em casa Abençoa Multiplica Amplia Senhor Eu oro pelo vidraceiro Pelo entregador De mercadorias Pelo caminhoneiro Pelo taxista Por aqueles que trabalham Com Uber Ah Senhor Eu coloco Todos Todos aqueles Que estão me assistindo Agora Que trabalham Em uma função Ou tem um pequeno negócio Ou uma grande empresa E que colocou O nome aqui A tua bênção Sobre eles Senhor Eu creio Que tu és um Deus Que multiplica Tu és um Deus Que faz Além Do que nós pedimos Ou pensamos Eu os abençoo Em nome de Jesus A palavra abençoado Também significa Autorizado A prosperar Eu declaro Abençoados Bom Não deixe de contribuir Josué Mas eu Não consigo Entrar no desafio De 70 Nem de 700 E nem de 7 mil Faça De acordo Com a sua fé E as suas possibilidades Mas se Deus Colocou No seu coração E você pode Ouça a voz Do Espírito Santo Ele quer te surpreender Está aí o QR Code Está aí o Pix Faça De acordo Com o Senhor Está ministrando No seu coração Que o Senhor Multiplique Um milhão De vezes mais E que você Experimente O que você Nunca experimentou E viva O que você Nunca Viveu Não perca amanhã A nossa Oração E meditação Deus te abençoe O céu não está em crise Deus está no controle Nós cremos em milagres E a nossa família está Debaixo Da graça De Deus E a nossa família está no controle E a nossa família está no controle